Oitem 7, processo 8.529, 58 e 29, 77. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária que tratam dos procedimentos gerais e definem a ordem e as condições para a realização do processo de reajuste tarifário anual das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia. Diretor-relator, doutor Tiago Barbos. A resolução normativa nº 604, de 11 de março de 2014, no âmbito da audiência pública nº 078, de 2011, aprovou o módulo 3 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET, que estabeleceu os critérios e a metodologia de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição. Por sua vez, os critérios e a metodologia do cálculo do reajuste tarifário anual das permissionárias de distribuição, compõem o submódulo 8.2 do PRORET, o qual foi aprovado pela resolução normativa nº 621, de 12 de agosto de 2014, como resultado da audiência pública nº 111, de 2012. Por meio do memorando nº 63, de 2014, da diretoria da ANEL, de 5 de setembro de 2014, o diretor-geral solicitou que a Superintendência de Regulação Econômica, SRE, instruísse os processos para identificar quais regulamentos precisariam ser alterados para tornar desnecessária a apresentação da proposta pleito de reajuste tarifário anual pelas concessionárias e permissionárias de distribuição. De igual modo, a área foi instada a redefinir o rol de informações básicas necessárias ao depar do processamento do reajuste anual e a forma de disponibilização pela SCE, no site da ANEL, da memória de cálculo do reajuste tarifário em substituição à proposta distribuidora. Em 29 de nove de 2014, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.42796. Como a gente acabou discutindo no processo anterior, da Piratininga, no rol dessa audiência pública tem, além da adequação das normas em relação à apresentação de propostas de reajuste, tem o rol das informações básicas e o prazo associado a elas. Então, aqui mantém a premissa dos D30 e talvez seja o caso de, durante a audiência pública, as distribuidoras apresentarem algum tipo de contribuição de modo a possibilitar talvez uma maior realidade tarifária. Então, no momento do reajuste, com base em informações mais recentes. Então, o presente processo trata da abertura de audiência pública para aprimoramento do regulamento da ANEL relativo aos procedimentos de regulação tarifária, mais especificamente ao processo tarifário anual das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. O que se pretende com esse processo é dar atendimento ao comando da diretoria, que havia, por meio do memorando 63 de 2014, instruído um processo detalhando os regulamentos que precisariam ser alterados para tornar-se necessária a apresentação de propostas de reajuste pela concessionária permissionária. E dois, se seria necessário, em razão da supressão da proposta, servir o rol das informações básicas necessárias ao cálculo do reajuste. Em nome da transparência da possibilidade de outros agentes se manifestarem e quais informações poderiam ser disponibilizadas pela ECR no site da ANEL, como forma de substituir a proposta da distribuidora. A proposta do RTA, o reajuste tarifário anual, oferecido pelos concessionários e permissionários. Esclarece-se de antemão que o cálculo tarifário não tem por base a proposta concessionária ou permissionária, mas sim um contrato de concessão ou permissão. A proposta do agente é feita apenas para garantir que, se a ANEL não se manifestar no prazo máximo de 30 dias, os valores tarifários ali representados poderão ser aplicados de imediato, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 15 da Lei 9.427, de 1996, que está transcrito abaixo. Então, os incisos e o caput tratam do reajuste e referência ao contrato e à legislação. Mas o parágrafo estabelece essa hipótese de se a manifestação da ANEL para autorização exigida no inciso 4 deste artigo deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias a contar da apresentação da proposta concessionária ou permissionária. vedada a formulação de exigências que não se limitam à comprovação dos fatos alegados para revisão do reajuste ou dos índices utilizados. E o mais importante talvez seja o parágrafo 2º, que a não manifestação da ANEL no prazo indicado representará a aceitação dos novos valores tarifários apresentados para sua imediata aplicação. Aqui no nosso entendimento, seria, na verdade, um direito das distribuidoras, as concessionárias e as concessionárias, de poderem apresentar um pleito de modo a ter a garantia do reajuste anual, mesmo no caso de inércia da ANEL. Não se trata, portanto, de uma obrigação da ANEL basear o processo de revisão na proposta. Na verdade, a proposta também, ela acaba seguindo a nossa metodologia de cálculo, mas não há essa necessidade de seguir a proposta e sim os termos do contrato e da legislação. Dentre os regulamentos da ANEL que se referem à apresentação de proposta e reajuste tarifário anual, o submódulo 10.2 do PRORET é o que define a ordem e as condições de realização, os requisitos de informações e obrigações periódicas concernentes ao processo de reajuste tarifário e, portanto, deve ser objeto das alterações que pretende fazer. Em relação à publicidade da proposta, atualmente o regulamento da ANEL exige que as propostas das concessionárias e permissionárias sejam publicadas no site da ANEL. De fato, isso consta expressamente no submódulo 10.2 do PRORET, que define o prazo de 15 dias antes da data contratual do reajuste para tal divulgação. O submódulo 3.1 do PRORET, que trata dos procedimentos gerais. O módulo 3, reajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição e também o submódulo 8.2, seção 3.1, que é a proposta das permissionárias, que regulamenta os procedimentos relativos ao reajuste tarifário anual das permissões de distribuição. Porém, o que se pretende é eliminar a obrigatoriedade da apresentação do pleito tarifário preconcessionário ou permissionário. Nesse sentido, não vejo razão prática para se manter a divulgação no site das propostas porventura encaminhadas. Basta esqueçam ser juntados aos autos e disponibilizados para aviso de cópia, na forma dos procedimentos usuais da ANEL. O que ocorre aqui é que permanece o direito, mas não a obrigação. Então, uma distribuidora que pretenda mandar uma proposta para garantir o seu direito frente à inércia da ANEL, por mais improvável que seja, já que a ANEL sempre cumpre os prazos, pode mandar essa informação e ela vai ficar juntada aos autos. Mas ela não torna mais necessária a publicação imediata. Primeiro porque nem todas as distribuidoras deverão encaminhar essa proposta. Segundo que ela não agrega uma informação de qualidade ao processo, visto que a ANEL não se baseia na proposta para realizar o cálculo. Na verdade, ela gera um ruído desnecessário, porque a coincidência entre a proposta da distribuidora e o reajuste a ser aprovado é impossível, dado que os números que a distribuidora vai usar serão premissas baseadas em alguns índices e a ANEL trabalhará com números um pouco mais recentes. Em prevalecer alguma proposta no sentido que a Piratininga introduziu, números mais recentes ainda. Então, não vai haver coincidência. Então, essa informação só serve para que a gente explique a diferença. E a diferença, a explicação é sempre a mesma. Se trabalha com momentos diferentes no tempo e, portanto, com premissas que não se realizaram. Em relação à eliminação da obrigatoriedade, para fins do aprimoramento dos regulamentos tarifários da ANEL e para eliminar a mencionada exigência de apresentação de proposta, será desnecessária, ou se tratar desnecessária para a aprovação do processo tarifário, seriam feitas alterações nos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Quanto a este último, a proposta que se deseja integralmente reformulada, que é justamente o da apresentação. Não obstante, se a concessionária ou o permissionário ainda assim desejar fazer uso da faculdade do artigo 15, parágrafo 1º da Lei 9.427 e apresentar proposta de reajuste tarifário, deverá fazê-lo no período compreendido entre os 30º e 25º dias anteriores à data contratual do reajuste. Isso porque, se for permitido que ela entregue em qualquer dia, ela acaba antecipando o tempo de análise da ANEL e poderia tumultar o processo. Se ela apresentar no D-40, ela acaba obrigando que nós façamos uma manifestação em relação à proposta antes da data de reajuste. Então, para o exercício do direito, se define então uma janela de 5 dias em que é compatível com os prazos de análise do reajuste tarifário anual. Quanto à seção 4.1 do submódulo 3.1 e à seção 3.1 do submódulo 8.2 do PRORET, as alterações visam estabelecer que as memórias de cálculos dos RTAs de concessionários e permissionários, depois de homologados pela diretoria da ANEL, ficarão disponíveis para conhecimento da sociedade no sítio da ANEL na internet, em vez da proposta da empresa. Então, o relevante para a sociedade é conhecer a forma de cálculo. Então, nós hoje já apresentamos ela por audiência pública e o processo pode ser consultado também no site, por meio de pesquisa legislativa. Mas se propõe aqui uma forma de publicidade mais ativa, deixando uma notícia específica com a memória de cálculo disponível. De forma detalhada, propõe-se a seguinte redação para a seção 4.1 do submódulo 3.1, que trata dos procedimentos gerais. As informações bases do processo de reajuste tarifário. O mercado de referência registrado no sistema de acompanhamento de informações do mercado para regulação econômica, ou SAMP, referente ao período de referência do reajuste em processamento, deve ser objeto de detalhada conferência por parte da distribuidora, de modo que sejam regularizadas eventuais inconsistências até o 45º dia anterior a data de reajuste tarifário, que seria o dia menos 45. Observado este mesmo prazo, de 45 dias da data do reajuste em processamento, a distribuidora, quando acessante, deve encaminhar a ANEL por meio eletrônico cópia dos contratos de uso do sistema de distribuição, ou respectivos aditivos relativos ao período de referência do reajuste em processamento, juntamente com cópia das correspondentes faturas mensais, para fim de avaliação dos montantes contratados e consequente consideração no cálculo da cobertura tarifária desse custo de transmissão. O prazo estabelecido para regularização das informações de mercado, no SAMP, e para envio dos documentos referentes ao CUJ, não exime às distribuidoras da responsabilidade de fornecer nos prazos indicados outras informações, planilhas e documentos pertinentes ao cálculo do tarifário, que venham a ser requeridos pela ANEL. A memória de cálculo do reajuste tarifário, anual, RTA, depois de homologada pela diretoria, ficará disponível para conhecimento da sociedade e no sítio da ANEL na internet. Texto similar se propõe para a seção 3.1 do submódulo 8.2 do PRORET, que regulamenta os procedimentos das permissionárias. Em relação ao submódulo 10.2 do PRORET, optou-se por reformulá-lo integralmente, nos termos da minuta anexa à nota técnica número 342 de 2014 da SRE. Aproveita-se para destacar a seguir as principais alterações introduzidas no submódulo 10.2. Primeiro, eliminou-se a exigência de apresentação da proposta formal de reajuste tarifário anual por parte das concessionárias e permissionárias de distribuição, por ser tratada de informação desnecessária para o regular processo do respectivo cálculo tarifário. Em substituição, a exigência da apresentação da proposta, redefine-se o rol de informações básicas para o cálculo do reajuste tarifário, que exige apenas informações realmente necessárias para subsidiar análise e realização do cálculo tarifário, que não possam ser obtidas pela ANEL por outras fontes, que basicamente busca desburocratizar o processo. Enfatizou-se a responsabilidade da concessionária e permissionária de manter estreito o acompanhamento dos dados de faturamento registrados no sistema, no SAMP, regularizando-a tempestivamente eventuais inconsistências, de modo a não prejudicar a análise e o trânsito do processo do reajuste tarifário. Quarto, os valores relativos à parcela A e B serão calculados pela SRE de acordo com a legislação vigente nos termos do contrato de concessão-permissão, tendo por base informações disponíveis em bancos de dados internos ou fornecidas por outras superintendências da ANEL. Quinto, para adequar o fluxo de processo e permitir um maior prazo para análise, a apuração dos saldos das contas de variação de valores e itens da parcela A, CVA, será realizada a partir das informações obtidas diretamente pela SRE até o trigésimo dia anterior à data de reajuste do D-30, que procederá à crítica dos dados, realizará os reajustes cabíveis e considerará o resultado do cálculo de reajuste tarifário, transferindo-se à fiscalização definitiva da SFF para depois a deliberação do processo tarifário, de modo que eventuais diferenças sejam consideradas no cálculo tarifário subsequente e institui-se o procedimento de disponibilização no sítio da ANEL, na internet, depois da deliberação do processo da diretoria da agência, a planilha final contendo a memória de cálculo de reajuste tarifário RTA. Em relação à análise de impacto regulatório, no presente caso, entende-se que não se aplica a realização do procedimento por se tratar de mero aprimoramento do fluxo processual para a realização do registro tarifário anual das distribuidoras de energia elétrica em relação ao regulamento já existente, devidamente aprovado mediante audiência pública. A proposta de alteração não gera ônus adicionais aos agentes envolvidos, pelo contrário, elimina a exigência atualmente prevista no regulamento de apresentação da proposta do reajuste tarifário para os distribuidores em que são apresentadas informações estimadas e imprecisas, julgadas desnecessárias e em que nada contribui para o processo. Aqui basicamente se trata de uma proposta para reduzir as informações necessárias, simplificar o processo e mantendo a publicidade, a transparência e a eficácia. parte do pressuposto de que o que está disposto na lei não é uma obrigação e sim uma faculdade. Essa faculdade ainda é assegurada, portanto não há prejuízo, a distribuidora que assim o queira pode manter o custo de fazer essa proposta, mas a forma como o tratamento vai se dar vai ser um pouco diferente e esperamos mais célebre e mais simples. Pelo exposto e considerando que consta no processo 48.500.0029.58.2977, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias de 23 de 10 de 2014 até 21 de 11 de 2014 para colher contribuições dos agentes e da sociedade em geral, visando subsidiar o aprimoramento dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Procedimento de regulação tarifária no que tange à ordem e às condições para a realização dos processos de ajuste tarifária anual das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a editora decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no prazo de 30 dias, no período de 23 de 10 a 21 de 11 de 2014, para colher contribuições dos agentes e da sociedade, em geral, visando subsidiar o aprimoramento do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Próximo item. Obrigado.